Olá pessoal, bem-vindo a mais um curso preparatório para o Enem. Neste terceiro curso vamos abordar a Química Orgânica. Um pouquinho sobre mim, caso vocês não me conheçam dos outros dois cursos. Me chamo João Marfagonde Jr., sou graduando em Biomedicina, trabalhei por algum período tanto administrando Biologia como Química e trago a seguinte fase. Se eu aprender apenas no início da jornada, então o seu primeiro passo vai ser o aprendizado, mas esse não será o seu último passo na jornada do ensino e do estudo. Nossos objetivos. Nossos objetivos compreendem a abordagem da Química Orgânica, entender qual é a sua aplicação e qual é a sua importância no cotidiano, falar um pouco sobre cadeias carbônicas e sua importância, e vocês vão ver por que a cadeia carbônica é estrutura de grande importância em toda a Química Orgânica e sua relação com os diferentes compostos. E por fim, entender a diferença entre estruturas e conceitos. Então, é importante que vocês entendam a relação e a diferença entre as estruturas das funções orgânicas e o conceito de cada uma, a relação dela com a nossa aplicação no cotidiano, com a sua função e as características inerentes a essa função. Nossos cronograma. Farei uma pequena apresentação da Química Orgânica, explicando alguns conceitos básicos que vão ser importantes ao longo dos cursos. Farei um pouco de hidrocarbonetos, que são a principal função orgânica, que são de grande relevância. funções oxigenadas, que aqui compreendem o álcool, fenol, éster, aldeído, cetona e ácido carboxílico. Funções nitrogenadas, que compreendem aminas e amidas, nitrito, isonitrito e hidrocomposto. Esses grossos foram divididos para facilitar a discussão e o seu estudo. Os alentos orgânicos, que são de grande importância, principalmente quando se trata de meio ambiente. Também tem as propriedades dos compostos orgânicos, que são propriedades que caracterizam os compostos orgânicos. A isomeria, que trata do aspecto da distribuição de posição, algo que é de grande relevância. E por fim, os polímeros citéticos, que são de grande uso no dia a dia, e são de abordagem da química orgânica. Muito obrigado por assistirem. Comentem caso tenha alguma dúvida. Sigam para ficar sempre atualizado sobre novas aulas. E se gostou do vídeo, marca como gostei.